Abertura Alma elétrica Meu herói e meu amor Alma elétrica Como tu não há igual Esta glória é teu dor De um povo de Portugal Elétrico de Ponte Sul Lube do meu coração Na derrota e na vitória Escreves a tua história Com letra de campeão Elétrico És o maior Desta terra És o Senhor Tu és vida Tu és cor Tu és a alma Ponte Sul Alma elétrica Lube do Ponte Sul Alma elétrica Meu herói e meu amor Alma elétrica Elétrico Como tu não há igual És a glória És a dor Do povo de Portugal Elétrico Elétrico Lube do meu coração A derrota e na vitória 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 A derrota e na vitória